Banda Cacana, um palco cheio aqui esta noite no Converso ao Sul. Duas bandas juntas, a Banda Cacana com o José Odara Bento para um momento absolutamente maravilhoso. E comigo tenho já a também maravilhosa, a Yolanda. Bem-vinda, Yolanda. Muito obrigada. Que bom que é que você percebeu esta noite aqui. Novo single esta noite, aqui a estrear no nosso palco. É. Nesta linguagem universal de que a música sempre é tão presente, é mesmo uma forma universal de se conversar? É, é. A música não tem fronteiras. Mas, bom, eu acredito que por mais que a língua seja diferente... Mesmo utilizando as línguas nacionais de Moçambique. Sim, há sempre um sentimento, uma coisa ali que nos cheia, que nos cativa, a música cativada. Vocês fazem parte da história da música de Moçambique. Já nos conhecemos nós há muito tempo e temos várias vezes passado o ano juntos também. Sim, sim. Nos estamos juntos. Não há melhor forma de celebrar a existência através de música? Vês uma forma melhor. As tuas alegrias são sempre passadas com música? Sempre, sempre. Alegrias... E as tristezas também. E as tristezas também. Infelizmente a música até é só parte. Mesmo aqui unindo diferentes estilos musicais, como vocês fazem hoje, pegando na marraventa como base, mas fazendo-a viajar. Não há limites nessa viagem musical? Não. Não. Banda Kakana é uma banda que sempre experimentou tudo. E sempre quis experimentar tudo, tipo... Não existem barreiras para a Banda Kakana. Para nós não há nenhum limite. A música é para o mundo. A música é uma viagem. É eterna viagem. Amanhã essa viagem estão todos convidados para a fazerem com a Banda Kakana. Será no Espaço Beleza aqui em Lisboa. Sim, amanhã dia 15. Será um concerto incrível. Muito. Muita marraventa, muita dança. Vai estar cheio, de certeza. Vamos todos até lá. Já sabem, o Espaço Beleza aqui em Lisboa. A Banda Kakana. E a Holanda estará lá com todos os músicos para dançarem a noite toda. E a Holanda, foi ótimo de receber. Obrigado. Obrigado por este sinal.